Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou responder uma pergunta que me fizeram nos comentários Por que homens negros preferem mulheres brancas? Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo na ímã de informação vários links, sendo que um deles aí é o método respeito Onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida Esta pergunta não tem uma única resposta, certamente será uma resposta multifatorial O lugar que eu estou falando aqui é o lugar de fala de uma mulher branca Mas vou falar sobre as coisas que eu pesquisei, que eu estudei E é fato que a mulher negra, ela sofre uma solidão em termos de relacionamentos Ela é preterida sim em relação às mulheres brancas, tá? Isso são estudos que foram feitos, estatísticas, enfim E vou começar por um dos motivos aí que os homens alegam preferirem as brancas em relação às negras Muitos deles acham que a mulher branca, ela oferece uma liberdade Enquanto a negra aí se remete à escravidão Inclusive teve um líder negro norte-americano, cujo nome é Eldritch Cleaver Ele falou assim, todas as vezes que eu abraço uma mulher negra, estou abraçando a escravidão E quando envolvo em meus braços uma mulher branca, bem, estou apertando a liberdade Outros associam a mulher negra ao retrocesso Teve até um relato de uma pessoa aqui, de um homem negro Ele falou que, acho que sempre relacionei a mulher negra ao retrocesso Ele é administrador de empresas, negro, bem sucedido, quarentão Enfim, ele aceitou falar sobre esse assunto desde que a identidade dele fosse preservada O motivo? Ele não consegue ter um papo cabeça, um papo inteligente com a mulher dele Que é branca, inclusive, a mulher dele Ele nunca conversou sobre isso, apesar de ele estar casado há 22 anos com ela E de ter dois filhos, tá? E ele até falou que se encontrasse uma negra na faculdade, ele não ficaria com ela A esposa dele não tem curso superior Ela é baixa, gorda e tem barriga, mas é branca Olha o nível de preconceito que a pessoa chega Porque ele nem tem afinidade com essa pessoa com quem ele está Mas só o fato dela ser branca pra ele é suficiente Talvez ele iria ter uma afinidade ideológica, intelectual muito maior Com uma mulher negra, inclusive, né? A questão é, muitas vezes o afeto, ele não está relacionado exatamente à cor da pessoa Agora, claramente, aqui nesse caso Esses homens, eles têm uma preferência E são muito claros Falam disso de uma forma muito aberta Então, nesse caso, sim, é uma coisa consciente É uma coisa... eles escolheram ficar com uma mulher branca Não é porque eles gostaram de uma mulher branca E se apaixonaram O que seria ok Mas nesse caso é uma questão de escolha Por motivos preconceituosos, entende? E o que mais me surpreendi nessa situação É que muitos deles associam A mulher branca à liberdade, tá? Então, teve um outro relato aqui Que fala o seguinte E nesse caso, o que a gente percebe é que existe um fundo de vingança também, né? O cara foi rejeitado Agora quer mostrar pra todo mundo o que pode Ter a mulher que ele quiser E ele acaba objetificando também a figura feminina Tratando-a como um objeto Até mesmo como um carro Mostrando pra todo mundo Olha aqui, ó Eu tenho poder, eu posso O que é lamentável O próximo item é a reafirmação da masculinidade Quando um homem negro tem uma mulher branca É como se ele falasse assim, ó Eu domino essa branca Eu tenho poder sobre ela Então, é uma coisa que também envolve o ego aí do homem O próximo, e isso pode até ser um pouco inconsciente, eu diria Que é o medo de perpetuar a raça Então, muitas vezes a figura do negro Foi relacionada com o inferior Com o desqualificado Sabe? Com tudo de ruim que pode acontecer Devido a toda sujeira A preconceito que a nossa sociedade tem Que trata as pessoas dessa forma Então, na cabeça de muitos negros Eles não querem que os filhos Passem por essa situação Então, se relacionando com mulheres brancas É uma saída deles terem filhos brancos E os filhos não passarem por isso Muitos vão considerar a mulher branca Mais bonita que a mulher negra E quando eles sobem de vida É como se eles vissem a mulher branca Como um objeto de valor É tipo aquela pessoa que subiu de vida Tinha, às vezes, um Fusca E agora quer ter um carro melhor, sabe? Eles fazem essa analogia Infelizmente, na sociedade machista As mulheres, elas são, sim, vistas Como um objeto de valor Como um objeto de consumo E objetos de consumo Eles dão status Dão valor A quem adquire esses objetos E tem a última questão Que eu quero falar aqui Que é uma questão muito profunda Inclusive pode ser uma questão Até mesmo inconsciente Que é uma questão de identificação Se eu não me identifico com a minha cor Com a minha origem Com as minhas raízes Eu vou olhar a mulher negra Com ojeriza É como se eu visse nela Aquilo que eu sou É como se eu visse nela O meu semelhante E como eu não me dou bem Com a minha própria imagem Com a minha negritude Eu automaticamente projeto nela Todo esse rancor Todo esse ódio E eu não serei capaz De amar uma mulher negra Porque eu mesmo não me amo Eu não amo Toda essa imagem Tudo o que a negritude me remete Enfim Enquanto o homem negro Não se resolver Em relação a sua negritude Ele não vai poder amar Aí uma mulher negra Então é isso pessoal Esse é um dos motivos Porque muitos homens negros Não ficam com mulheres negras Eu espero que vocês de casa Tenham gostado Me deixem aqui embaixo O que você acha Sobre esse assunto E é isso aí Um beijão Mais um beijão bem grande Nesse coração gigante Fiquem na paz E até a próxima Tchau